Para aquele seu amigo cervejista clássico, para aquele seu amigo roqueiro das cervejas ou então para aquele beer geek das cervejas diferentona, cada um no seu estilo, nenhum deles vai ficar decepcionado se você der uma dessas três cervejas. Quer saber quais? Então vem comigo. Salve, salve, galera. Aqui é Júlio Cesar, diretamente dos Alpes Chijucanos, ajudando você a desbravar o universo cervejeiro. E hoje venho trazendo aqui três dicas para você presentear seus amigos de acordo com o perfil de cada um. Daqui a pouco a gente vai desenrolar isso. Mas se você chegou aqui de paraquedas, se inscreve aí no canal, clica nesse badalo para você receber notificações dos próximos vídeos. E hoje eu trago aqui uma dica, na verdade três, para você presentear seus amigos de acordo com o perfil de cada um. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de deixar claro que esse vídeo aqui não tem nenhum tipo de parceria remunerada. E trago aqui hoje para vocês o site da Brejas que Tomamos, um site pequeno, mas que tem conseguido preços super competitivos, preços mais em conta do que muitos sites aí já com renome no mercado, muitos sites grandes e famosos. A primeira cerveja que eu vou trazer aqui é a Fuller's London Pride, uma cerveja da escola inglesa, super clássica, para você presentear aquele seu amigo cervejista clássico, cervejista raiz, que não está acostumado a beber cervejas com um perfil sensorial muito diferente das nossas clássicas American Light Lager, da vida, que é o que a gente encontra normalmente pelas prateleiras de mercado. Essa cerveja aqui, vamos lá, deixa eu dar aqui uma navegada no site, essa aqui é a cara do site lá do Brejas que Tomamos. Essa seria a nossa cerveja para os cervejistas clássicos, os cervejistas que não estão muito acostumados com cervejas de sensorial muito diferentes. Essa aqui é a London Pride, uma cerveja do século XIX, se não me engano. A cervejaria tem mais de 300 anos de história. Essa aqui é a Fuller's, o Orgulho de Londres. Uma cervejaria que tem muito a ver com a cultura inglesa, tem muito a ver, é muito hypada lá entre os ingleses. E está com preço super competitivo aqui no Brejas que Tomamos, R$20,93, num primeiro momento assim, vai parecer uma cerveja super cara e tal, mas estamos falando aqui de cervejas para dar de presente. Você não vai dar qualquer cerveja de presente para o seu amigo. Você vai desembolsar R$21,00 para um amigo cervejeiro e aí você vai dar uma lata de uma cerveja inglesa super clássica, super hypada e que vai entregar um sensorial bem bacana para ele. Beleza? Vou adicionar aqui no carrinho. Beleza? Umazinha e vou continuar comprando. A segunda cerveja aqui, a segunda cerveja que eu vou trazer de dica aqui para vocês é uma cerveja que vai fazer muito sucesso se o seu amigo presenteado for roqueiro. Essa aqui é a Trooper, é uma cerveja que o próprio Bruce Dickson fez em parceria com os irmãos Cavalcantes da Body Brown. Quem também já está mais naturalizado com o universo cervejeiro sabe que Body Brown é sinônimo de qualidade. É uma cervejaria aí de Curitiba, se não me engano, do Paraná com certeza. Pô, uma cerveja super hypada aqui com uma sutileza aqui de aromas de cacau e manga também. É bem louco assim você falar de cacau e de manga, mas é bem louco aqui. É uma cerveja que te entrega um sensorial bem diferente sem ser muito agressivo com o seu paladar. E se o seu amigo ou a sua amiga for roqueiro, for fã de Iron Maiden, pô, depois ele ainda pode até usar a lata aqui para poder fazer alguma decoração, né? Pô, transformar num copo, enfim. Essa parceria do Bruce Dickson já gerou uma série de cervejas aí. Ele vive fazendo esse tipo de parceria com várias cervejas espalhadas pelo mundo que além de piloto, músico e outras coisas mais, o cara também é cervejeiro e tem várias cervejas da série Trooper espalhadas aí pelo mundo. De vez em quando pinga alguma aqui pelo Brasil e aí a gente aproveita para beber também. Adicionado ao carrinho e continua comprando para a gente chegar na terceira e última dica de hoje. Essa daqui já é mais para um amigo seu, o Beer Geek, aquele que curte as cervejas diferentonas e tal. Tipo eu assim, né? Que, pô, estou sempre bebendo cervejas diferentes, estou sempre procurando dar uma moral aí para as cervejarias locais, para as cervejas, para a produção nacional. Aqui, a Hop Era. Hop Era é uma collab entre a Overhop e a Everbrew. Quem é Beer Geek, quem curte muito aí cervejas diferentes, produção nacional, aquela galera que viaja mesmo, essa aqui é uma New Englandipa. Quem já conhece mais ou menos Everbrew, é uma cervejaria de Santos especializada em New Englandipas. São cervejas, rumam ali para essa pegada de lúpulo, mas elas não são tão amargas, mas são cervejas extremamente complexas que te entregam muita coisa aí de fruta tropical e essa cerveja aqui entrega muita coisa aí de toranja, maracujá, né? Alguma coisa de abacaxi, frutas tropicais amarelas, tem uma nota verde também, alguma coisa ali clorofilada, né? E para quem conhece Everbrew, manja muito de New Englandipa e Overhop aqui do Rio, os caras mandam muito em cervejas de escola americana, né? Para aquele teu amigo Beer Geek, porra, achar que você entende muito de cerveja ou você começar a convenci-lo que está entendendo muito de cerveja porque está assistindo aqui o canal do Mousa Beer, beleza? Esse aqui é o primeiro vídeo, digamos aí, da pré-temporada 2021-2022. No próximo vídeo vou trazer aí algumas novidades para a temporada e espero contar aí com a sua audiência, valeu? Dá o like aí, maroto, não vai ofender ninguém e dê votos do líquido sagrado, repete cerveja, beba menos e beba melhor. Se beber, não dirija. Bebe o seu cu, mas também tá valendo. Valeu!